Eu preparei só uns slides que têm relação com o que o Zuckerberg anunciou há poucos dias. Vocês viram que o Facebook mudou o nome, na verdade virou um grande guarda-chuva chamado Meta. E essa semana a Microsoft também começou a trabalhar ali com o espaço dela, sobretudo em um ambiente escritório, com avatares muito parecidos com o que o Facebook está tentando fazer dentro da parte de escritórios virtuais. Para quem não viu a apresentação, eu vou rodar só um videozinho, para vocês terem uma ideia. O Metaverse, se a gente puder explicar de uma maneira geral, é basicamente o próximo passo da internet. É uma mistura de internet do futuro com realidade virtual, com realidade aumentada, em que muita gente tem associado com Second Life, com Fortnite, Roblox, que são jogos. Mas eu tenho uma visão um pouco diferente. Eu não acho que vai ser a mesma coisa. Não vai ser a nossa representação, não vai ser a nossa extensão. O que vai acontecer, não sei quando, mas vai, eu tenho certeza, é uma fusão do físico com o digital. Para dar uma ideia para vocês, todo mundo experimentou agora, na pandemia, ou já faz isso antes, uma videoconferência, um Zoom. Quando a gente entra e conversa com alguém no Zoom, a gente não para para pensar se aquilo ali é a representação gráfica de alguém, concorda? No fundo, aquilo ali não é a pessoa. É a representação digital em áudio e vídeo da pessoa. Mas a gente não para para pensar. A gente conversa com a pessoa em uma videoconferência como se fosse a coisa mais natural do mundo. O conceito geral, para mim, de Metaverse é esse. É quando a gente tivesse bando de tecnologia, não sei se alguém aqui já experimentou a realidade aumentada ou virtual, mas quando a gente coloca os óculos de realidade virtual, é como se a gente parasse o nosso mundo, colocasse uma outra camada e fosse transportado. Ou a mesma coisa de um jogo. Você vai para o jogo, mesmo que você sinta aquela adrenalina ali, você sabe que você está em um outro momento. Tem uma quebra. E o conceito de Meta, para mim, só vai existir quando a gente esquecer. Vocês poderiam agora estar me assistindo em casa, com o aparelho de vocês, sem a necessidade de ter vindo aqui, mas com a mesma experiência, ou muito parecido, ou pelo menos sem se preocupar com isso. Eu fiz uns prints da apresentação do Zuckerberg. E eu vou destacar só alguns pontos aqui para tentar explicar onde ele quer chegar com essa história. Veja, ele está ali falando de presença, avatar, teleportar, ou seja, ele quer que a gente tenha essa sensação que você, se for para um outro lugar, você não perceba que você está fazendo essa viagem virtual. E ali tem uma palavrinha que é importantíssima, interoperabilidade. A gente tem essa palavra em português também, que ela vai ser chave para o metaverso. Ou seja, esse liga e desliga do digital para o virtual, é o que eu estava falando para vocês. Não pode ter essa quebra. Você tem que ir pulando de universo. Você sai aqui de um auditório, daqui a pouco você tem uma reunião, você vai para a sua reunião, daqui a pouco você vai para um show. Essa interoperabilidade de universos, ela vai ter que se dar de uma forma muito fluida, porque senão a gente não vai participar disso. Vai ser chato. Ninguém quer ficar toda hora parando, ligando, plugando. Tem que ser uma coisa muito automática. E na minha visão, isso só vai acontecer se outras empresas, além do Facebook, entrarem nessa jogada. O Facebook é uma empresa poderosa, é a maior rede social do mundo, mas sozinha ela não tem condição de fazer tudo. Então, por exemplo, aqui, a cidade das artes teria que entrar na jogada para fazer parte e esses sistemas todos se comunicarem. É a mesma coisa, a gente pegando aqui de novo o exemplo da videochamada. Você não fica mudando de internet, você usa o Google Meet, o Zoom ou FaceTime, seja lá qual for, você aperta um botão e funciona. É isso que a gente está chamando de interoperabilidade. Então, várias pessoas, várias empresas vão ter que entrar nessa jogada. Outro ponto importante, quando ele está falando de bens virtuais, isso inclui outra palavrinha da moda, outro conceito da moda, que são os NFTs, os tokens não fundíveis. Basicamente, a gente vai poder ter representação digital de bens físicos e vender aquilo por criptomoedas com exclusividade. Isso é uma quebra de paradigma. Isso já está acontecendo agora, mas se a gente jogar isso para o contexto do meta, vai ser mais potente, mais poderoso. Por quê? Imagina que eu estivesse aqui, no metaverso, esse palco aqui, muito bem feito, a equipe de produção trabalhou lindamente, olha só a coisa sensacional. Mas isso tudo aqui é físico. Alguém comprou, alguém fez, alguém construiu isso aqui. Alguém fez isso. A gente vai poder fazer isso digitalmente. Veja, muda completamente várias profissões. A galera toda aqui do áudio, do vídeo, da cenografia. A gente vai poder fazer isso tudo virtualmente e digitalmente. E vai poder cobrar por isso. Como é que você cobra pela exclusividade? Bom, eu garanto que o meu cenário virtual é o melhor de todos. Com NFT. Com criptografia. Com ponta a ponta garantido. Eu vou vender. Você pode comprar de quem você quiser. Você pode pegar lá uma imagem, fazer um cenário, igual a gente faz um backdrop de zoom. Mas se você quer o mais maneiro, 3D com ambiência, a galera do som com som espacial, compra de mim, porque eu estou desenvolvendo melhor. Vai mudar completamente várias indústrias. Interfaces naturais é o que eu estou dizendo para vocês. Tem que ser simples. Enquanto tiver fricção, não funciona. E eu sei porque eu já tive mil óculos de realidade virtual e, sobretudo, os mais complexos, com tecnologia háptica, ou seja, de sensação, eu já vi chicolete, luva. É sensacional, mas dá um trabalho. Enquanto a gente não conseguir fazer isso de uma forma como se fosse aqui nos meus óculos, que eu não precisar fazer nada, estiver conectado o tempo inteiro, só quando a gente chegar lá, eu acho que vai funcionar. E aí eu fiz prints também de um dos engenheiros. Isso está na apresentação. Quem quiser, está disponível a apresentação do Facebook. Onde ele destaca o que vai ser necessário para essa construção. O Facebook comprou uma empresa chamada Óculos, tempos atrás, pagou alguns bilhões, e hoje desenvolve equipamentos nessa área. Veja, uma coisa que eu chamo a atenção. Display e áudio é o que a gente mais conhece. Então, os nossos sentidos principais são sempre visão e depois audição. Mas o barato vai ser quando a gente começar a misturar a tecnologia háptica. Você vê que tem ali o traqueamento das mãos. Eles já estão muito avançados nisso. O traqueamento dos olhos. Porque a nossa sensação de realidade nesse universo imersivo, ela vai se dar quando eu estiver olhando aqui para as minhas mãos e as minhas mãos representarem os gestos. E mais, quando eu puder sentir, eu já experimentei, é bem legal. Eu já coloquei louva háptica, então eu poderia sentir o peso desse passador de slide. Você pega, segura e sente. O seu cérebro processa aquilo de uma maneira muito interessante. Mas, como eu disse para vocês, ainda são equipamentos pesados. Só que as indústrias estão trabalhando para que isso seja feito. No próprio device aqui, o headset, ele faça o escaneamento da sua íris, para onde você está olhando, o escaneamento do seu corpo, das suas mãos, e o escaneamento do seu espaço físico. Então, ele vai medir que essa sala aqui tem 5 por 5 metros, e ele constrói um cenário em tempo real a partir desse mapeamento. Notem que isso exige, obviamente, um super processamento, tanto por parte do equipamento, e aí inclui sensores, computação de visão, ciência perceptual e inteligência artificial. Porque o que vai acontecer é nós vamos ter que juntar computação de borda, que é o que está sendo processado aqui. Então, se eu estou com o meu aparelho aqui, ele vai ter que estar o tempo inteiro medindo, interpretando, processando, e gerando informação para o meu cérebro sem delay. Quem já teve experiência de realidade virtual sabe que os primeiros modelos, a gente tinha um lag, tinha um atraso, e isso dava um cansaço, um enjoo, às vezes, inclusive. Mas, veja, o nosso cérebro é muito inteligente, ele está ali, quando eu olho para cá, ele tem que, meu campo de visão tem que fazer assim, e o cérebro processar. Fazer isso com tecnologia é muito desafiador. Tem que estar filmando, medindo, processando, e, se for uma construção gráfica, criando em cima, em tempo real, com um milissegundo, se possível. O desafio do equipamento é grande. Aí a gente vem para o segundo desafio. Imagina se todos nós estivéssemos, cada um com o seu equipamento em casa. A gente vai ter que sincronizar isso tudo na nuvem. Então, a computação em nuvem com inteligência artificial vai ter que evoluir muito, como já tem hoje nos jogos. Quem joga online sabe do que eu estou falando. Não pode ter um delay entre um jogador e outro, senão você perde. Se o seu competidor está um passo à sua frente, ainda que seja um milissegundo, ele está levando vantagem. No caso da nossa experiência, a gente vai ter que ter uma sincronização em nuvem com muita inteligência artificial para fazer com que todos nós nos comuniquemos da mesma maneira. Senão vai ter um atraso e isso vai ser um saco. Não vai funcionar. Logo, a conclusão é que temos um desafio absurdo pela frente, porque a gente vai ter que construir equipamento, vai ter que construir essa rede. E aí, onde entra o tal 5G, que a gente teve o leilão agora, o leilão foi, na minha avaliação, muito bem feio e a gente vai começar a partir de agora a construir o 5G atrasado no Brasil. O 5G já existia há dois anos, exatamente dois anos atrás eu estava na Coreia do Sul experimentando o 5G. Quando começar no Brasil, efetivamente, no meio do ano que vem, nas capitais, vamos ter três anos de atraso. De qualquer forma, é essa base, junto com essas tecnologias de nuvem e de borda, o 5G é o que vai dar liga nisso tudo. É aí que eu queria chegar. Por quê? A ideia é que a gente não fique preso a fio, é que a gente não fique preso em casa, é que nós tenhamos equipamentos, headsets de realidade virtual, aumentada, smartphone, seja lá o que for, em que não haja tempo de resposta de atraso, em que eu não tenha que ter aquele trabalho apertar o botão. Quando eu tiver isso tudo conectado com o 5G e lá para frente o 6G, aí a gente vai poder ter essa base. Resultado geral, metaverso não é para amanhã, metaverso não vai acontecer agora, mas ele vai acontecer. Eu acho que ele vai acontecer porque ele é um movimento natural e talvez o que a gente tem para explorar pela frente. Senão a gente vai ficar na internet 2D, em tela, e eu acho que em algum momento a gente vai olhar para esse retângulo aqui e vai achar isso aqui jurássico. Ou eu ficava com o retângulo na mão fazendo assim. A ideia é que a gente volte para a natureza, de alguma forma, em que nós andaremos, conversaremos com interfaces gráficas combinadas com a realidade de maneira natural, que foi um dos slides aqui que eu estava mostrando para vocês. Mas a gente tem um longo caminho. O que eu acho interessante de nós pensarmos aqui é, claro que quem vai fazer esses equipamentos e construir essa infraestrutura 5G, nuvem, etc., são as grandes empresas. Mas não vai ter metaverso se nós não criarmos aplicações para esse mundo. Certo? Não adianta. É como se você construísse a rodovia, constrói... Tá, você vai fazer o quê com uma rodovia? Ah, eu vou construir carro, eu vou fazer... Eu vou criar um hotel para alguém pegar o carro e até um hotel. A gente, seja lá em que setor que a gente estiver, nós vamos ter que construir conjuntamente ambientes, aplicações, experiências para que isso funcione, para que isso se popularize. Porque hoje a gente tem lá 2.8 bi de pessoas mensalmente no Facebook. Para a gente levar quase 3 bi de pessoas para esse outro ambiente, tem que ter coisa muito interessante ali. é difícil competir com a realidade. A realidade, agora que a gente está voltando aqui ao nosso convívio presencial, é muito legal. As experiências de um show, de uma conferência como essa, competir com isso não é fácil. Isso a gente só vai competir quando a gente vê uma experiência tão ou melhor que nós todos teremos que fazer parte dela. 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 Teremos que fazer parte dela.